Nós recebemos a informação de que uma criança recém-nascida, que nasceu na noite anterior, a mãe dela teve gêmeos e as duas crianças precisavam de um tratamento de UTI imediato. Em 10 dias a gente já fez por volta de 50 ocorrências. O nosso trabalho é um trabalho em conjunto, tem diversos profissionais de todo o Brasil atuando pela Força Nacional do SUS. O resgate foi bem sucedido, a criança está agora sendo transferida para um leito de UTI para poder prosseguir com o seu tratamento. Desse mesmo modo nós já fizemos diversos outros tratamentos, inclusive de crianças que já estão recuperadas desde o início da operação aqui no Rio Grande do Sul. O SUS chega em qualquer lugar, então antes de sermos profissionais do aeromédico, somos profissionais de saúde. Se houver alguma necessidade do SUS, um hospital de campanha, para ir fazer busca ativa, para ir para um alojamento, um abrigo, estar atendendo o pessoal, a gente faz isso. Nós, o Corpo de Umbroso Militar, jamais deixaremos ninguém para trás. Faremos o possível para resgatar qualquer pessoa em qualquer situação possível. O importante é salvar vidas, de qualquer forma. E não só essas vidas, as nossas estão sendo transformadas também, uma mudança de chave. Legenda Adriana Zanotto